Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou o Itaú Lindo, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês porque eu tô muito, muito feliz Porque o Vinícius, gente, ele tá de parabéns, porque é o seguinte, ele bateu um bem-vindo no YouTube, gente Tô aqui pra te desejar que venha muito mais e parabéns pela sua conquista, que venha muito, 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 muito mais Vocês sabem que eu te admiro muito, você é muito importante pra mim Eu pensei em fazer uma surpresinha pro Vinícius, eu comprei algumas coisinhas, na verdade, eu e minha mãe comprou umas coisinhas A ideia foi da Letícia, né, e aí eu fui tentar ajudar Ajudar, porque mamãe, tá ligado, né pai? E ó, gente, a minha mãe, ela comprou umas coisinhas, comprou uns docinhos aqui Minha mãe, ela foi muito inteligente, entendeu? E assim, gente, o que eu pensei? Eu pensei que eu queria fazer uma festa de surpresa pro Vinícius Aí, eu pensei nisso aqui Tá simplesinho, mas que vale a intenção Olha quem acabou de chegar aqui em casa Mano, pode aqui, nego Véi, eu tô muito animada Eu chamei todos os amigos do Vinícius, que é meus amigos também E véi, será que ele vai gostar? Você acha que nem que é amiga? Ah, para, ele é meu amigo Mas ó, mano, ele vai gostar bastante Ah, sem querer eu perguntei a localização, mãe Mano, é com essa surpresa, seu tonto Tinha que ser loiro Mentira, mentira, não fiz nada Ah, velho Mas enfim, ó, eu não arrumei ainda Vou ter que arrumar Isso mesmo, vai Amiga, pra gente Eu esqueci o negócio em casa Ah, sério? É, você esqueceu também, tá? Essa surpresa, tem que ir o aniversariante Ou quem vai receber a surpresa Sem ficar sabendo E a Letícia também, né? Vamos buscar então, nego E a Letícia Aham, tá bom, nego É, tá dando um miguezinho aqui Mas gente, ó Vamos arrumar as coisinhas aqui Minha mãe, ela comprou Comprou o que, mãe? Você comprou comida? Na verdade, seu bolo, né? Ô, minha mãe comprou Bora, galera Vem dois dois aqui Mano, minha mãe, ela comprou um bolo Ela mandou fazer um bolo, gente Mano, Vinícius, ele vai amar isso Vai, Eduardo Pega com cuidado Com muito carinho Não, não caga não Não, não, eu nem consigo pegar Vai, coloca lá na mesinha Meu, eu acho que eu dei pra pessoa errada Coloca aqui, 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 ó Melhor que você, ó Ó Olha lá que tá Ah, véi Mas gente, olha o bolo Que lindo, véi Gente, eu decidi comprar um chan-chan pro Vinícius também Porque, né? Ele adora a marca dele, chan-chan E o balão escrito Vinícius 100k Por causa do YouTube Minha mãe, ela teve a ideia De colocar a multibolachinha Porque era pra ser brigadeiro Só que minha mãe não comprou o brigadeiro Não ficou lida Ixi, ficou bem pouquinho E agora? Mano Vamos colocar bala Ah não, mãe Tira isso aqui, véi Vamos colocar bala Tá Enfim, balinha Ah Outra, outra balinha Esse aqui é o lixo Gente, é Tudo igual, mãe É a bala Tudo igual O lixo é o lixo, o lixo é o lixo, o bala é o lixo Ele tem um parafuso a menos a cabeça Enfim, gente, vai dar tudo certo Vou esperar todos os meus amigos chegarem aqui em casa E eu quero ver muito a reação do Vinícius E eu vou arrumar aqui tudo certinho, bonitinho Porque não tá do jeito que eu quero Então eu vou arrumar aqui Já já volto com vocês Mano, eu sei que o Vinícius vai gostar muito, muito, muito O Vinícius não comemorou É... No dia que ele bateu Porque tava todo mundo viajando Ele queria curtir com todo mundo Aí eu lembrei disso E decidi fazer isso hoje E foi muito de última hora Foi muito Se fosse, tipo, uma semana atrás A casa já tá lotada de balão Juro por tudo Eu ia fazer o meu máximo Só que, tipo Que vale a intenção, sabe? Enfim, Vinícius Parabéns Você merece muito Enfim Você sabe que eu te amo, né? Mas enfim, gente É isso Vou arrumar as coisas aqui E já já volto com vocês E galera Olha como que ficou Essa mesa aqui Não, ficou show, mano Bate, 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 bate Eu também fiz Ó Coloquei tudo certinho Retinho Mano Ficou certinho, velho Ficou bonitinho Ó Sem ré Aí foi Ó, mano Ficou top isso, velho Ficou muito bom Foi, tipo, muito de última hora O bom que a sua mãe fez Mano, eu só queria saber Até a sua vez a gente fez Não Juro? Vai ser mentiroso, mano Mas, ó Esse aqui foi você, né? Certeza, mano O que? O que? Parece que é na sua cara Na hora Não, esse daqui Eu juro por todos Que não fui eu Mas esse daqui foi Foi quando eu fui Deixar o... Tá bom, então É, gente Agora vamos esperar Todos os nossos amigos Chegarem E depois Ouvindo chegar Que eu tô Muito ansiosa Ai, meu Deus Duas horas Depois Ô, o moleque acabou de chegar Vamos aqui lá Abre o peso Ah, vai ser Não, vamos Todo mundo Ah, você é forgada, hein? Nessa senhora Tô indo Tá chovendo Calma aí Tô com fome Tô com fome também Mãe, você demoraram, hein? Nossa Você demorou pra abrir Que isso Que? Ah Oi, Zé Ei, Lê Vem Oi, Zé Oi, Zé Oi, Ana Bom? Mano, eu tô muito ansiosa Pro Vini Nossa, eu tô muito ansiosa Eu juro Lá fora tá muito bonito Tá bonito? Tá muito bonito É, fiz uns negocinhos lá O bolo da sua prima Peguei o bolo da sua prima Tá muito bonito, hein? Ó, enfim Agora a gente só tem que esperar O Vini chegar Mas, meu Para Não, velho Comemoração do Vinicius, cara Mano Eu quero muito que ele chegue, velho Juro Você é muito legal A pinta, pai A pinta Vai, Punheta Anima, Punheta Nossa Mas, enfim Ó, vamos ver lá fora Como ficou Vem, vem, vem Mano Ficou Ficou zica, velho Juro pra vocês Ficou muito, Vinicius Meu Olha isso aqui, velho Ficou simples Mas, tipo Foi de última hora, velho Mano Ficou zica E fez um bolinho Bolinho Vai ficar Nossa, bolinho vai ficar muito difícil Vai Vai ter bolinho Enfim, gente Vamos esperar o Vini chegar Ai, eu quero ver muito a reação dele Peço surpresa É isso aqui, ó Mas, enfim Alguém me ajuda a pegar aqui o bolo Porque eu vou mandar mensagem pro Vini Falando o que, gente Vou mandar mensagem pro Vini E falando assim Meu, aconteceu uma coisa Muito chata aqui em casa Eu vou falar pra ele vir aqui correndo E é isso, gente É isso Espero que ele venha, né Tchau 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 Tchau